Fala aí galera, beleza? Rondes Lirik de volta com mais um vídeo pra vocês e galera trazendo novidades e finalmente Nocoin será listado, tá galera? Tá aqui no Twitter deles já, né? A Bybit já confirmou a listagem dia 16 de maio, 12 horas PM, UTC. Então, UTC é menos 3 aqui pra nós, vai dar aí por volta das 9 horas da manhã, tá bom? Então, também a OKEx já confirmou a listagem, inclusive, se você é usuário da OKEx, lá tá rolando tipo um Launch Pool, onde você pode depositar o Token Tom, que é a blockchain onde o Nocoin roda, você pode depositar e ganhar Nocoin de farm, semelhante aí aos Launch Pool que a Binance faz, tá? Só que lá você vai depositar o Token Tom, né? Pra farmar o Token Note, que é o Token da Nocoin. Se você participou, a gente trouxe bastante conteúdo sobre Nocoin aí, tá galera? Aqui no nosso canal aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, vamos digitar aqui Nocoin, né? Quando que a gente começou aqui com esse projeto aqui, ó? 4 meses atrás, o primeiro vídeo que eu trouxe sobre Nocoin, né? 4 meses atrás, confirmado até o momento, by Beast e OKEx, beleza? Vamos ficar ligado em mais informações, porque até lá, né? Deve liberar ali o claim, né? Pra gente sacar pra nossa carteira, ou pode ser também que seja liberado ali meia hora antes da listagem, alguma coisa assim, tá bom? Falando em Nocoin, tem um novo projeto que eu tava dando uma analisada, e agora me parece bem interessante a gente participar deles, tá galera? Esse projeto se chama Bloom. Ele é um mini-app semelhante a Nocoin, tá? E ele meio que é uma mineração de forma automática. Eu já tinha dado uma olhada nesse projeto, tá? Mas eu achei que seria algo mais simples. Porém, né? Eu vi algumas notícias e informações de que existem, né? Alguns ex-Binance, né? Um pessoal que trabalhava na Binance, lá que saiu junto com o CZ, e parece que estão envolvidos nesse projeto Bloom, tá? Obviamente, né? É informação que a gente encontra aí nesse site de notícias sobre criptomoedas, não tem como a gente verificar se isso de fato é verdade. Basicamente, esse projeto, ele visa ser uma exchange onde é um misto de sex com DEX, né? E ela vai funcionar como um mini-app dentro do Telegram, desse formato que a gente tá acostumado agora, que tem aparecido bastante coisa. Eu não tenho trazido antes, até porque, né? Eu tava esperando alguma informação e ver se o projeto realmente era algo verídico e que ia tocar pra frente, tá? Devido a esses rumores, né? Eu cheguei a ver algumas notícias, você pode pesquisar isso também, tá? A Bloom, ela participou daquele MVB da Binance, tá? E existe também esse rumor de alguns ex-Binancers lá estar investindo nesse projeto. É bem simples, é um aplicativo aqui, ó. Você vem aqui, ó, Launch Bloom, aqui dentro do teu Telegram. Tanto desktop quanto mobile, tá? E aí ele vai minerando aqui. E aí você precisa voltar uma vez a cada oito horas pra fazer o claim, tá? Com oito horas ele para. E aí, ó, tô com trinta e quatro já aqui. E daqui três horas e nove minutos vai pausar e eu vou ter que voltar aqui pra fazer o claim. Aqui em task tem várias tasks, tá? Ó, essa aqui paga noventa, essa aqui noventa. Todas elas estão pagando noventa tokens, tá? É token não, pontos, tá? Pontos Bloom. É Bloom Points aqui, no caso, por isso que é BP. Tá? E tem um Friends aqui, onde você pode convidar cinco pessoas, tá? É limitado, beleza? Show! Bem simples, interface bem simples também. Exatamente como começou ali a NoCoin no começo, né? Só aquele botãozinho pra gente ir clicando. E esse aqui é muito mais tranquilo. Você só precisa voltar uma vez a cada oito horas, tá? Tô acompanhando as redes sociais desse projeto. Qualquer outra novidade, qualquer atualização sobre, eu trago aqui no canal, beleza? Continuando com as novidades, pessoal, vamos falar desse projeto aqui, ó. Imaginar One Bubble, tá? A Bybit já anunciou que vai listar esse projeto agora no dia 14, tá? E aí eles liberaram também aqui o tokenômico. Vamos dar uma analisada aqui e ver como é que estão as novidades sobre esse projeto. É um projeto também que a gente trouxe aqui, né? A gente pode buscar aqui, ó. Bubble, né? Nosso canal. A gente trouxe alguns vídeos sobre esse projeto. E o primeiro deles aí foi há uns dois meses e meio atrás, tá? Que é esse vídeo aqui. Há dois meses, mas eu acho que tem um pouquinho mais, beleza? Aqui no tokenômico, né, pessoal? A gente já sabe que agora serão 10 bilhões de token Bubble, tá? E 30% é pra incentivos à comunidade. Aqui entra os airdrops, tá? Aqui embaixo ele fala que informação sobre o vesting, né? A gente pode conferir aqui no light paper deles, tá? E aqui tem a pizza, né, o gráfico da distribuição. Aqui tá os nossos 30%. E vamos dar uma olhada aqui no light paper, tá? Aqui é o light paper deles. Vocês podem conferir também. Já tá no site deles aí, né? O gráfico pizza aqui. Aqui sobre o desbloqueio de token, tá? É 30% pra comunidade, porém apenas 10%, pessoal, será liberado agora no TGE, tá? É 10% e os 90% que você receber vai ficar... Desbloqueando de forma linear por 24 meses. Esse desbloqueio do TGE de 10% é pouco, porém os 30% é acima da maioria, né, galera? A maioria dos projetos distribui entre 5% e 10% ali. 30% é um valor interessante pra comunidade, né? Então eles adicionaram isso, mas o preço que a gente vai ter que não pagar, mas esperar é 24 meses pra receber todos os tokens. Mas como é de forma linear, né? Todos os dias ali você vai tendo tokens desbloqueados, tá bom? Aí aqui também tem as informações do ecossistema, né? Quanto que vai desbloquear aqui pra cada coisa agora no TGE, que é dia 14, tá? Então vamos rolar mais pra baixo, ver o que a gente encontra mais de informações aqui. E aquela coisa, né? Desde o início, quando eu postei sobre esse airdrop da Boblo, eu falei que eles tinham coleções de NFTs muito grande, né? E que a galera que fosse detentores desses NFTs iam levar a maior fatia do bolo. Isso é óbvio, né? Todos os projetos que tem coleções de NFTs, né? Eles vão priorizar ali o lado da galera que investiu neles. Porque querendo ou não, quando você compra um NFT de um projeto, você tá acreditando ali naquela galera ou investindo de certa forma num projeto ali que tá começando, por exemplo, beleza? E aqui, ele já tem a alocação certa já pra cada NFT aí que o pessoal tiver, tá? Eu vou pular essa parte até porque eu não tenho esse NFT e acredito que a maioria de vocês também não vai ter NFTs do Bobo. Então rolando um pouco mais pra baixo aqui pra ver se a gente encontra alguma informação sobre a nossa etapa, que é essa aqui ó, o Fazendeiro de Bolha, que é o Farm. A gente tá fazendo lá no site deles. E aqui ele se refere como temporada 1, né? Pelo visto, né? Pós-TGE deve rolar mais uma temporada, tá? Agora sim, né? Uma coisa que me deixou com a pulga um pouco atrás da orelha aqui é que pra galera que tem o NFT, eles já divulgaram a alocação. Então, quem tem NFTs do Bobo, aliás, do Bobo não, né? O projeto se chama Imaginar One, né? O Bobo é o nome do token. Então, se você tem NFTs desse projeto, você já sabe quantos tokens você vai receber. Esse é o ponto. Pra nós, que fez o Farm, né? Fez o Farm ali através do Twitter e o Farm através do Bubble Ranger, que é o game. Nós não sabemos quanto vamos ganhar. Então, eu acho que nessa atualização aqui, eles já deveriam ter colocado qual era a nossa proporção, tá? Porque a gente tá farmando pontos. Então, a gente precisa entender qual é a nossa proporção pra saber quantos tokens a gente vai ganhar. Mas vamos ver, né? Vamos ver aí o que nos aguarda, tá? Então, o que eles deram aqui, né? Recebam uma alocação de Bubble apoiando o Imaginar One, coisa que a gente já sabe, né? Então, nada novo. A gente vai receber uma alocação de token Bubble, né? Apoiando o Imaginar One. De que forma? Ganhando pontos, bolha, jogando Bubble Ranger, que é o que a gente tá fazendo. Tá? E também os pontos sociais, que são aquelas interações sociais que a gente tava fazendo aí há alguns dias. Que, inclusive, já foi encerrado, tá bom? E os passos imaginários, que, infelizmente, eu não consegui ganhar nenhum. Tá? E aqui embaixo, detalhe, né? Ele fala, ó, Bubble Farmers, né? Primeira temporada, ainda está em andamento. Mais detalhes serão anunciados brevemente. Né? E aí, Bubble Points, Social Points e Imaginar Pass serão convertidos em Bubble. Isso aqui a gente já sabe, né? Então, é uma informação adicional aqui inútil. Tá? O que a gente precisava entender aqui, né? Era o seguinte. Eles diziam, olha, Bubble Points, Social Points e Imaginar Pass serão convertidos, né? Na proporção X para 1 para token Bubble. É essa a informação que a gente precisa. E eu espero, né? Que eles anunciem isso antes do dia 14. Que é a listagem do token. E eu espero também que esses 10% para nós, tá? Para a galera do NFT, eu tenho certeza que os 10% deles é garantido ali antes do TGE, tá? Para nós, eu não sei porque eles ainda não deram essas informações, não esclareceram. Tá? Eu espero, né? Que eles não façam essa merda. Até porque esse pessoal, para eles fazerem uma cagada assim, é bem facinho, né? Então, vamos ver, né? Se eles não entregar token para nós aqui antes do TGE, com certeza a comunidade ali no Twitter vai para cima. Vai ter um fund legal em cima do token Bubble, beleza? E aí eles encerram as informações aqui. O que a gente pode fazer agora é aguardar mais detalhes, tá? Eu vou ficar de olho, obviamente, e vou trazer a atualização para vocês assim que obtiver esses detalhes, tá bom? E aqui, né? O post da Bybit, né? Eles anunciaram aqui, ó, Bubble, né? Chegando em breve na Bybit Spot, dia 14, 10 a.m. UTC. Tá? Então, 10 horas a.m. UTC. Lembre-se, UTC é sempre menos 3 aqui no Brasil. Bom, essa semana também está saindo aí um airdropzinho de poeira, né? Esse aqui é o famoso airdrop de poeira. Masa. Masa a gente fez uma campanha deles, pessoal, que era basicamente mintar um NFT, tá? E aí, né? Saiu o claim, né? Pro... Não o claim. Saiu o check-in de elegibilidade, tá? Então, a gente clica aqui, ó, nesse... Deixa eu só conferir aqui se é esse link. É esse link aqui. A gente precisa se conectar aqui, tá? E aí eu recebi um total de 384 tokens, tá? Que é apenas 20% aqui, né? Liberado agora, tá? E o restante vai ficar bloqueado por 3 meses. E aí, aqui embaixo, você vai poder escolher, né? Se você quer bloquear esses seus tokens, o restante, por mais tempo. Quanto mais tempo você bloquear, você recebe um bônus, tá? Eu não quis nem saber. Eu coloquei o mais próximo lá, que não recebe nenhum bônus. Mas, no final dos 3 meses, libera aí o restante dos tokens, que é 307.2. Esse token, ele já tá listado, né? Eu costumo dizer pra vocês sempre que um projeto, quando ele faz um airdrop e ele não paga esse airdrop no TGE, né? Ele lista pra depois distribuir os tokens, geralmente é airdrop de poeira, tá? Por quê? Porque os caras já sabem o valor do token e aí eles não querem distribuir muita coisa. Porque esse pessoal não quer dar muito dinheiro pra ninguém. A melhor coisa que eles fazem é distribuir antes de saber o valor exato do token. Porque eles estão entregando um token que ainda não tem valor, tá? Então, isso não pesa muito na hora deles distribuir. Depois que eles veem o token e veem que estão dando ali, cara, 2 mil dólares pra um usuário que mintou o NFT, eles voltam atrás e fazem esses airdrop de poeira aqui. Porque 76 tokens aqui basicamente vai dar aí por volta de 10 dólares, tá? Que é o que vai ser possível resgatar agora no dia 11. Através dessa plataforma aqui, é de jeito. Talvez na próxima atualização de airdrop que eu trouxer, eu mostro pra vocês aqui esse claim ali por volta do dia 11. Ele já é um token listado, tá? Mas você pode conferir isso lá no CoinMarketCap. Atualização sobre Gombly, tá? O Gombly encerrou a sua primeira season. Parece que vai embarcar numa segunda temporada. Gombly, ele é um projeto que começou interessante, né? Eu tinha uma perspectiva sobre airdrop do Gombly lá no começo. Depois eu mudei esse ponto de vista. Depois que eles adicionaram o stake, né? Obviamente a gente vinha trabalhando, realizando tarefas, ganhando pontos. E aí eles lançaram o stake onde a galera poderia colocar grana e ganhar muito mais token. Aliás, muito mais pontos do que a gente que tava de fato trabalhando dentro do projeto, tá? Mas como a gente já tava ali na chuva, né? Então, a gente terminou de se molhar. E aí vai vir essa segunda temporada, né galera? E se preparem aí pra serem farmados até o talo. Porque o que dá a entender é que a Gombly começou a farmar a gente mesmo. Foi com vontade, tá? Basicamente as tarefas daqui sumiram. Tem esse código AMA aqui, ó. Se você não sabe, ainda não colocou pra pegar esses pontos. Teve um usuário do Twitter aqui que compartilhou. Se chama Community Wave, tá? Esse aqui, ó. Eu compartilhei lá no meu Twitter. Se você segue, você pode pegar por lá. Ou você pode pegar aqui pelo vídeo. É esse código aqui, ó. Que eu tô selecionando ele aqui, ó. Community Wave, tá? E aí é só você colocar aqui e vai pegar alguns pontos. Depois você vem aqui no MM e converte, beleza? E aí o stake foi encerrado agora, né? Foi encerrado. Pode ser que venha de novo na segunda temporada. Eu não sei como vai funcionar. O Dary ainda tá funcionando, tá? E o Challenge também foi encerrado por enquanto. Então, aguardando aí, né? As novidades dessa segunda Season que eles vão fazer. Beleza? E pra finalizar, tá? Se você acha que é um Sibill, é porque você é um Sibill. Segundo a Layer Zero. Galera, eu vou dar mais um alerta pra vocês sobre Layer Zero. Porque eles criaram uma confusão gigantesca, tá? No primeiro anúncio da Layer Zero sobre Sibills. Eles disseram que quem teria usado lá a Merkle era Sibill. E muita gente acabou se autorrelatando. Que também, né? É um aí das invenções agora da Layer Zero. É a galera se autorreportar como um Sibill. Basicamente, se você é um Sibill, você vem aqui e diz, ó, eu sou um Sibill. E aí você pode receber 15% da alocação que você receberia. Tá? E caso, se você não se reportar e eles descobrirem que você é um Sibill, você não recebe nada. Bom, mas nessa confusão de informação inicial, muita gente acabou se confundindo. E veio aqui nesse site e se reportou como um Sibill. Então, se você fez isso de forma errada, você agora pode vir aqui, ó, nesse botão aqui, ó, e cancelar o seu report, tá? Então, é o seguinte. Se você usou Merkle, você não é um Sibill. A menos que você tenha feito apenas aquelas transações de NFT sem valor, né? Durante todo esse tempo dentro da Merkle. Então, se todas as suas transações dentro da Layer Zero foi através daqueles OFT, ONFT da Merkle lá, que não tem valor, aquilo foi considerado spam, tá? Então, se ali o maior percentual das suas transações é daquela função da Merkle, você poderá ser considerado Sibill, sim, tá? É uma possibilidade. Agora, se você tem algumas transações na Merkle, mas você também tem transações na Jumper, na Bungie, na Stargate, se você tem outras interações verídicas, né, você não é um Sibill só porque interagiu com a Merkle. Então, se você fez isso de forma errada, você cancela o seu self-report, beleza? Essa é a atualização aqui sobre Layer Zero, beleza? Então, é isso, galera. Mais atualizações, a gente traz mais vídeo pra vocês. Esperamos sempre pelo melhor, né? Tomara aí que os projetos façam uma boa decisão, inclusive aqui o nosso Bubble, tá? Porque a gente ainda não tem informações pra nós farmadores, então vamos ver como vai funcionar. Aí, né, nos próximos anúncios deles deve vir aí alguma coisa em relação a isso, beleza? Então, boa sorte pra todos nós, bons ganhos aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!